MÚSICA Fala galera, apaixonados por miniaturas e carros? Eu sou o Leandro e vocês estão no canal Minis.car Galera, hoje estamos aqui na garagem 55, na Moca Estamos filmando só as miniaturas aqui de caminhão Eu creio que vocês vão gostar muito desse vídeo Quem tiver, vem pra cá, traga o seu caminhão de controle remoto É um lugar muito bacana, pra você estar curtindo a sua miniatura Seu caminhão de controle remoto, ou a sua escavadeira, o que você tiver Não assistiu esse vídeo? Olha, temos isso no Brasil, olha que legal Então vem pra cá, vem curtir esse lugar espetacular E traga a sua miniatura Quem sabe logo mais aí a gente no canal vai ver a nossa Vem aqui brincar também, hein? Desceu galera, que bacana É um lugar muito legal Bora lá assistir esse vídeo que tá sensacional, galera Abração, ficam com o vídeo Fui! Tchau! 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 Música 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 a gente vai combinar direitinho com eles ver uma data certa, correta a gente volta, filma com todos os detalhes enfim, vai ser top galera vai ser muito legal esse vídeo mas hoje ficou mais com uma palhinha aí pra vocês a galera andando, os caminhões os carros de controle remoto vai ter muita coisa mais bacana aí a gente vai combinar direitinho fazer esse vídeo aí, vai ser muito legal, estamos aqui encerrando na garagem 55, obrigado a todos não esquece de dar aquele like de compartilhar esse vídeo um local muito bacana, quem tem essas miniaturas vamos deixar morrer isso então compartilha esse vídeo divulgue e convide as pessoas e tem um caminhão de controle remoto um trator, convide a galera pra vir aqui, pra estar andando é de graça, não cobra nada é de graça, pra estar vindo participar aí pra trazer a sua miniatura que é muito legal tá bom galera? fiquem com Deus não esquece aí de dar aquele like compartilhar o vídeo e comentar e ver o que vocês acharam aí abração, fiquem com Deus e até o próximo vídeo tchau, tchau fui! amul, anh are you are you are you are you are you Legenda Adriana Zanotto